Na cidade de Durandé, a Polícia Militar de Meio Ambiente apreendeu arma de fogo aí, ó. Drogas e pássaros da fauna silvestre mantidos em gaiolas de forma irregular. Aqui não pode, ué. Os policiais foram até o povoado de São João da Figueira e cumpriram então o mandado de busca e apreensão expedidos pelo Poder Judiciário em desfavor de três pessoas suspeitas de tráfico de drogas e o comércio ilegal de pássaros. Aí. Esse é o... tem café, não é? No primeiro endereço foi localizado uma espingarda de caça calibre .22 com cinco munições e duas buchas de maconha. Tá, isso no primeiro endereço. Aí a polícia... vamos para a página 2 agora. Em outra casa, em outra casa, com a ajuda do cão policial Aquiles, a Polícia Militar prendeu uma barra de maconha escondida dentro da caixa da descarga do banheiro. É, é. Também uma balança e cerca de 555 reais. Os pássaros foram devolvidos ao... a gente chama abdá natural, eu gosto dessa expressão, né? Onde eles vivem, na natureza, né? Os três suspeitos com idades de 18, 21 e 32 foram encaminhados à delegacia, né? É, e para quem prende pássaro, sabe o que é crime, sabe o que é um bacana o pássaro ficar solto, né? Mas, ah, é difícil também, não dá para dar conselho para certas coisas, não. É.